Três meses desde a última release, mais de 928 merges pull requests mergiados nessa versão. Uns 145 membros da comunidade que participaram dessa nova versão, sendo 40 o seu primeiro commit. Uma nova versão do Flutter vem por aí, mas será que vem coisa boa? Então, não sai daí. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou o Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para ajudar a gente aqui. E bora conhecer o que vem por aí? Vamos conhecer o que vem por aí. Bora lá, vou liberar minha tela aí para vocês. Agora, no dia 15 de novembro, mais ou menos, semana passada, saiu uma nova versão do Flutter, versão 3.16. E com ela vieram diversas coisas, diversos pontos que a gente vai conversar aqui. Sério, pontos muito interessantes e alguns detalhes que talvez tenha passado aqui se você leu somente aqui o artigo. Inclusive, nós vamos ver uma das funcionalidades que eu achei incrível, que não serve muito para nós, meros mortais. Eu tenho package, mas as pessoas que não fazem package. Mas uma grande utilidade para quem faz package, quem tem packages dentro do PubDev para publicar, chamado tal de DevTools Extensions. Vamos lá, vamos por partes, vamos entender tudo o que aconteceu, tá bom? Então, aqui que eu falei, são 928 por request mergeados, 145 por membros da comunidade, com 40 community members autorizados pela primeira vez, pelo primeiro commit. Então, tivemos 40 novos commiters dentro do Flutter. Isso é muito legal porque mostra o poder da nossa comunidade, o poder da comunidade Flutter para melhorar o Flutter, para melhorar essa tecnologia que tanto a gente gosta, tanto a gente ama por aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que nasceu. Um ponto que eu não gosto muito, mas é um ponto importante que você, você que tem algum projeto aí, já deveria estar testando, já deveria ter testado. Que agora o Material 3, ele é default, ele é true, como default. Isso é um ponto muito importante, porque se você atualizar para essa versão e seu projeto não está adaptado ao Material 3, saiba que você vai ter um problema, saiba que você vai ter que fazer todas essas adaptações ou desligar a flag do Use Material 3. Porém, essa flag, ela pode morrer a qualquer momento, certo? Qualquer outra release, ela pode morrer. O ideal é que todos os seus componentes estejam adaptados para o Material 3 ou customizados em cima do Material 3, porque as coisas mudam um pouco, tá? Então, é importante você entender isso, tá? Então, é isso que ele fala. Use Material 3 para false, Material 2, só que eventualmente ele pode ser depreciado e até removido. Descontinuado e até removido. Então, preste muita atenção. Aqui dentro desse link, que vai estar aqui na descrição, tem um pouco sobre... Tem uma isho, que o Material 3, tipo um guarda-chuva, uma isho guarda-chuva, sobretudo sobre o Material 3. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Se você é desenvolvedor flutter, você tem que começar a dar uma olhadinha nesse cara aqui. Principalmente que tiveram algumas alterações, né? De tema color, text e algumas outras coisas. Então, aí tem uma referência aí para você, tá bom? O suporte ao Material 3 motion, tá? Aqui aí, algumas animações, algumas coisas que foram adicionadas, algumas outras que foram depreciadas, descontinuadas e tudo mais, tá? Aqui nós temos aqui um additional options no edit menu. O que é isso? Antigamente, quando a gente selecionava um texto dentro do iOS, nós não tínhamos as opções de search, essas opçõezinhas que aparecem aqui em cima, tá? E isso era muito ruim, porque traz um problema para quem é usuário iOS que já está acostumado a utilizar esses recursos. Eu sou usuário iOS e eu estou acostumado a ter essa caixinha ali em cima para fazer aquilo que eu quero. E dentro do flutter nós não tínhamos isso. Então, eles foram acertados e agora foram adicionados o search e o shared options, tá? Que são pontos importantes aí que precisam ser, como posso dizer, precisam ser, precisavam ser adicionados. Não é nada que seja útil para nós, mas é útil para nossos usuários, usuários do iOS, tudo bem? Text Scale for Specification Global Text Scale Factory. Isso aqui é um ponto bem interessante, que o Text Scale Factory foi descontinuado, foi depreciado, certo? Gerando, assim, um warning na nossa aplicação. Aqui nós temos um link interessante, quer ver? Aqui que ele fala sobre uma issue. Uma issue que vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Para entender melhor o que aconteceu. Então, aqui, foi depreciado o Text Scale Factory e agora em favor do Text Scale. Então, agora você precisa ter essa alteração dentro do seu código se você utiliza essa propriedade, tudo bem? Então, isso aqui é um ponto de atenção que você precisa entender. O Select Area, que é um widget que foi adicionado dentro do Flutter, para você ter seleções, partes selecionáveis do seu texto, principalmente para as coisas webs, para os projetos web, ele agora recebeu novos recursos, tá? Onde você pode, com um single click, ele vai selecionar um double click e um double click mais drag. Então, ele funciona com essas ações. Antigamente, não tinha essas ações, tá? Algumas ações dele não funcionavam da forma que a gente precisava. Então, o Select Area sofreu algumas pequenas atualizações ali, tá bom? Outras alterações que não envolvem muito a gente, né? Mas se você é um desenvolvedor de desktop e para o macOS, teve uma mudança aqui de atalhos, né? Os atalhos que foram mudados à ordem, né? Vamos dizer assim, à ordem das teclas aqui dentro do atalho. Antes era dessa forma e agora é dessa. Eu não desenvolvo muito para a parte de desktop, então não é muito, sei lá, não via muita diferença, não me chamou a atenção essas alterações, tá bom? Agora foi adicionado uma questão do Pattern Paint Pattern. O que seria isso? Dentro do Flutter Test, você não tinha a possibilidade, ou não tinha como fazer uma verificação, se aquele widget, ele estava, vamos dizer assim, desenhado da maneira correta, tá? Isso aqui é um ponto muito interessante, porque era uma API que alguém achou dentro do Flutter, que ela já existia dentro do Flutter, e a galera costumava fazer o quê? Uma cópia dela para fora, né? Pegava a legislaje dentro do Flutter, fazia uma cópia dela e deixava disponível dentro da sua aplicação, justamente para fazer essas checagens, para eu saber se o meu widget foi carregado, ele tem um desenho específico, como no caso aqui, ele é um círculo de tanto e tanto, com RAIDs de 20 na cor tal. Então, quando eu quero fazer umas checagens de um teste de widget, onde eu preciso identificar se foi aplicado um certo pattern dentro dele, é interessante porque antes a gente não tinha isso publicamente, existia dentro do Flutter, mas não existia publicamente. Agora foi criado e foi externalizado o Paint Pattern, para você justamente poder ter essa possibilidade de fazer esses tipos de checagem, tudo bem? Então isso aqui é bem interessante. Aqui, o Scroll Up Day. E antes da gente continuar aqui falando do Scroll Up Day, de todas as outras atualizações, só que parei para avisar você que a gente está com a Black Week da Academia do Flutter, as últimas 10 vagas estavam disponíveis, tá bom? Então se você quer entrar ainda para a Academia do Flutter esse ano, por um preço extremamente especial, não perde tempo. Pausa esse vídeo, vai lá, clica lá, aqui no link que está aqui embaixo, vai lá, e vem para a Academia do Flutter, depois você volta aqui, que senão você vai perder essa oportunidade, e aí só o ano que vem. Ano que vem a Academia do Flutter muda, então valores mudam, tudo muda, então não perde tempo, só as suas últimas 10 vagas. Corre para você não perder, vai! E agora volta para lá. Então o que acontece? Foi nas últimas versões, na versão anterior, teve uma atualização toda na parte de scroll, com o scroll de duas dimensões e tudo mais, para atender várias necessidades, principalmente daqueles, dos drullables, dos dobráveis, dobráveis, desculpa o trava-língua aí, dobráveis, tá? Então dessa vez, nessa versão agora, a gente tem a possibilidade de o Keep Alive, para manter o estado dessa navegação. Então isso é uma parte interessante também, que traz mais um recurso muito, muito, muito interessante, tá bom? Aqui dentro da Engine, nós temos o Impiller, tão falado, tão comentado, né? Dentro do iOS, que trouxe uma facilidade de recurso, um ganho de performance, assim, muito, muito, muito grande, tá bom? Aqui dentro dessa versão, ele trouxe para cá o Impiller para o Android, e nessa release, ele veio, né? Ele trouxe o Impiller, agora disponível para o Android também, porém, ele fala aqui como é um Preview Feedback, na Stable Channel. Isso é muito comum vir no Flutter, né? Sempre quando eles têm algumas alterações mais importantes, como foi no caso do Flutter Web, quando foi no caso de diversas outras features que entraram, eles colocam como um, eles jogam para a Stable, mas como uma Feature Flag, né? Você precisa colocar uma flag, para habilitar esse processo todo dentro do projeto. E essa flag, inclusive, para você habilitar agora, ela é dentro lá do Android Manifesto, tem que habilitar lá dentro do Android. Então, isso que é um ponto bem interessante, tá bom? Porém, essa alteração, ela está na Stable Channel, mas ela funciona mesmo, de verdade, para quem utiliza o Vulkan, o back-end Vulkan, tá? Então, ele foi, vamos dizer assim, ele inclui essa estrutura toda do Impiller, para quem utiliza, tem uma diferença realmente, para quem utiliza o Vulkan. O Vulkan, ou Vulcano, nada mais é do que uma API de multiplataforma, para baixa, de baixa sobrecarga para gráficos 3D, de alto desempenho. Então, a gente, vamos dizer assim, está com a pontinha ali no 3D, né? Que parece, parece muito que ele está falando aqui, essa estrutura aqui do 3D para dentro do Flutter. Então, o Impiller veio para dar uma facilitada, dar uma melhorada em cima disso, tá? Ele fala aqui algumas questões de performance, o que que trouxe para a gente aqui, mas o que é mais interessante, é aqui, como você habilita, né? Você colocando no Android Manifest, habilitando esse cara, ou na hora que rodar, você passa o Enable Impiller, tá? Só que esse ponto importante, é que ele só funciona para quem, só vai ter uma, assim, uma, só pode ser, ele fala que você deve só esperar, uma performance, uma, uma, uma utilização, assim, considerável boa, para quem utiliza, para os devices que utilizam, é o Vulkan, tá? O Vulkan não está disponível para todos os devices, ele precisa ter um mínimo 64 bits, e precisa também estar, pelo menos, na API 29 ou superior. Então, você pode aqui, até checar se o seu device tem o Vulkan ou não, tá? Quem é que está disponível, esse Vulkan aqui, na documentação e tudo mais. Então, é interessante você entender isso, tá? Aqui ele fala também sobre outras coisas, sobre os features, sobre a fidelidade que o Impiller trouxe, sobre diversas outras coisas. Então, isso é de extrema importância para o Flutter em si, não é de extrema importância para nós desenvolvedores, né? Não muda muito na nossa, nossa parte de desenvolvimento, para desenvolvimento de aplicativos normais, é bom para o Flutter como um todo, na hora que isso chegar aqui para a gente, vai ser importante para os nossos apps, vai carregar melhor, vai ter animações melhores, estruturas todas melhores, vai ser muito melhor do que o Flutter já é. Eu já acho o Flutter incrível, então assim, muito melhor do que ele já é, vai ficar absurdo, na minha opinião. Mas isso é bem interessante, então, é um ponto a se pensar, e nessa versão, ele já tem essa disponível para o Android também, tá bom? Então, se você quiser habilitar para testar aí, você já sabe habilitar essa flagzinha, vai lá no Android Manifest, adiciona essa parte aqui, ele vai habilitar se você tiver nessa versão 3.16, tá bom? Essa parte é uma parte muito legal, muito legal. É a parte de Engine Performance que eles fizeram. O que ele quer dizer com isso aqui? Foi feito diversas melhorias, fizeram uma melhoria de performance total dentro do Flutter. E existem inversos pontos dentro do Flutter, onde ele precisa de um autoprocessamento, de uma utilização das nossas threads, de uma forma mais eficiente. E dentro do Flutter agora, no Engine, vamos dizer assim, do Flutter como um todo, ele foi agora feito uma alteração para que as duas threads, as threads mais pesadas de dentro do Flutter, que é a thread de UI, e a de Rester, Rester, não sei exatamente como pronunciar esse cara, elas rodem dentro dos cores dos processadores mais... dos cores do processador que são mais poderosos, os cores mais poderosos, os cores mais rápidos. Dentro de um processador, você tem diversos cores, cada um deles com uma performance específica. O Flutter agora, ele escolhe os cores mais performáticos ou melhores para processar tudo que é de UI e as threads Rester, ok? Isso é muito legal, porque no Android tem assim, uma melhoria absurda de performance, porque existe uma diferença muito grande entre os cores. No iOS nem tanto, ele explica aqui exatamente isso, no iOS nem tanto, porque os cores são muito próximos, são muito parecidos ali dentro do processador deles, tá bom? Aí agora, só dando um exemplo um pouco mais claro do que seria essa thread Rester que ele fala aqui, nada mais é do que o seguinte, eu quero mostrar aqui para vocês uma questão. Bem, imagina aqui no DitePad uma estrutura como essa aqui, tá vendo? Aqui tem uma imagem, um widgetzinho, onde tem uma imagem onde você vai colocar o dash.png. O que a thread UI vai fazer? A thread UI pega todos os valores do widget, o widget, por exemplo, o nome dele, a posição que ele tem que estar, o local e diversas outras coisas. Depois que ele pegou isso, ele dispara essa thread Rester para fazer todo o processo mais pesado, fazer o trabalho pesado mesmo, o trabalho sujo, que é o quê? Fazer a leitura dos bytes, redimensionar a imagem se for necessário, aplicar a opacidade, fazer diversas outras coisas que ele precisa da placa gráfica. Basicamente é isso que a thread Rester faz. Ela pega toda essa estrutura do Flutter de processamento gráfico pesado e delega isso para ela. Então ele vai pegar a thread principal de UI, vai pegar todas as informações que ela precisa da UI, porém na hora que vai processar mesmo, fazer um autoprocessamento, principalmente imagens, coisas mais pesadas, ele utiliza essa thread Rester. E por isso que isso é tão interessante, essa nova alteração da engine que a gente teve aqui. Porque agora, além de ele ser performático, ele ainda vai usar os melhores cores que tem dentro do processador, tornando isso ainda muito melhor e muito mais rápido. Então assim, o ganho de performance é também muito, muito interessante. Então esses são pontos de muita tensão que a gente tem aqui. Então, se você der uma lida um pouquinho mais a fundo, você vai ver o que são essas thread Resters aí. Você vai ver que elas são de extrema importância para a gente e isso torna que o Flutter fica cada vez mais rápido. As aplicações, nossas aplicações vão ficar cada vez mais rápidas, animações cada vez mais fluídas e assim por diante. Então é uma melhoria significativa, uma melhoria muito, muito importante aqui para o nosso sistema. Tá bom? Fizeram, tiveram algumas alterações e algumas coisas que não estavam, vamos dizer assim, legais. Por exemplo, aqui nessa parte de overlay aqui, cores e tudo mais, que antes ficava assim. Eu, particularmente olhando isso aqui, não vi diferença nenhuma. Vou ser bem sincero no que eu estou vendo. Talvez você também não tenha visto nada de diferente aí. Tá tudo certo, tá? Tem toda a parte de game tools, tá? Onde a gente ganhou algumas, é aquela parte de games mais 2D, games que, diversos jogos que a gente pode fazer. Também não é minha praia, então não entro muito no detalhe disso aqui, tá bom? E na parte web, o que aconteceu aqui na parte web? Primeira alteração é que agora a gente, dentro do Chrome Dev Tools, então você dá um Ctrl Shift J aqui, que isso aqui é o Chrome Dev Tools, tá? No Chrome Dev Tools, agora a gente consegue ver a timeline de performance dos nossos aplicativos Flutter, tá bom? Então aqui a gente tem essa melhoria, que agora aqui dentro do próprio Dev Tools a gente já consegue ver aqui na aba performance a estrutura toda do Flutter, tá? Então isso é muito legal, porque a gente não precisa abrir o Dev Tools se a gente quer somente ver a parte de performance, tá? No Android, teve uma melhoria assim muito interessante. Quem utiliza o Android, utiliza a parte de Flutter Web lá dentro, o Flutter lá dentro, acontece que existia um bug muito chato, muito chato, que era exatamente isso aqui, quando você fazia a rolagem com o mouse, com a bolinha do mouse aqui, essa bolinha do mouse, nos aplicativos Android, nos sistemas Android, essa rolagem era sofrida demais, ela não funcionava direito. Então aqui vieram uma correção justamente nessa parte do scroll, tornando a navegação como deve ser, totalmente fluida e tudo mais, tá? Então isso aqui era muito usado em sistemas Android com aqueles sistemas mais telas maiores e tudo mais, tá bom? Então, essa aqui é uma alteração, é uma correção de um bug bem chato que existia antes, tá bom? Predicate Back Navigation, isso aqui no Android 14 tem uma forma de você minimizar a aplicação rodando ela, puxando ela da esquerda para a direita, tá? isso aqui era uma questão que existia já no Android 14 e o Flutter não dava esse suporte. Agora, ele deu dar esse suporte, porém, a gente tem uma questão, né? Que ele teve uma pequena alteração agora aqui, onde a gente utilizava, quando a gente utilizava o U Pop Scope, agora a gente tem que usar o Pop Scope, mas, tá se falando muito que esse Pop Scope tá com vários problemas, não tá funcionando muito bem. aí eu quero deixar uma uma questão pra você, se você utiliza, já utiliza esse Pop Scope, deixa nos comentários aqui se tá ok pra você, se tá encontrando algum bug ou não. Pessoal lá na Academia do Flutter ainda não, algumas pessoas testaram e viram que não tá legal, tem algumas coisas que não funcionam direito ou não funcionam da mesma forma que o U Pop Scope funcionava, então é um ponto importante aí pra gente analisar juntos aqui como comunidade, tá bom? Então, se você tá tendo isso, vai lá e comenta aqui pra gente, pra gente entender o que pode estar acontecendo e tentar até se ajudar a todos, tá bom? Agora aqui na App Extensions, App Extensions nada mais é do que você criar algumas aplicações que possam ser utilizadas aqui, pra você compartilhar, tá? Isso aqui também é uma parte um pouco mais limitada, uma coisa do iOS, mas é uma API mais limitada, porque existem algumas limitações da API em utilizar esses widgets, tá? Então, por exemplo, o Home Screen é um cara que não funciona, tá? Então, aqueles aplicativos de Home que tem no iOS não funcionam, mas agora aqui, pode ser usado no iOS App Extensions, tá bom? Então, é uma opção que nasceu agora. Do ecossistema do Dart, do Flutter, na verdade, alguns outros packages vieram pra Flutter Favorite, né? Então, alguns packages vieram e foram adicionados como Flutter Favorite, com o Flame, Flutter Navigate, Flutter Rust Bridge, alguns eu não conheço, RiverPod, que eu já tinha comentado lá no passado, VideoPlayer, Mac OS UI e o FP Dart, que traz a parte de programação funcional pra dentro do Flutter. Então, ele tá dando aqui os parabéns pra esses packages que agora são, tem o selinho lá de Flutter Favorite, ok? Vamos lá? Aqui que a gente tem Google Maps Styling. O que acontece? Agora com a nova API do Google Maps, você consegue fazer toda uma estilização do seu mapa, vamos dizer assim. Só que, porém, ele não permitia isso dentro do Flutter, não permitia a utilização desse cara dentro do Flutter. Porém, agora aqui você consegue colocar um Cloud Map ID, passando esse ID desse map, desse Cloud Map que você criou, ele já vai fazer a customização dentro do seu mapa dentro do Flutter, tá bom? Camera X Improvements. Então, o que acontece? Agora, o Camera X teve uma, uma, algumas atualizações, O Camera X, pra quem não conhece, é uma biblioteca da Jetpack, que é a da basicamente pra facilitar a construção de apps de câmera, tá? Pra novos projetos, até a própria Google escreve isso, que nos novos projetos, ele, você deve utilizar e priorizar o Camera X em vez da outra API que chamava Camera 2, tá bom? E agora, essa Camera X tá disponível dentro da API do Flutter também, dos packages do Flutter, então ele já está disponível pra utilização, então aqui ele fala sobre essa utilização desse carinha aqui, tá? Mac OS Video Player, Mac OS Video Player nada mais é do que um package de vídeo, um player de vídeo, agora funciona também para o Mac OS, não é iOS, tá? Não é mobile, é Mac OS, é a aplicação desktop, ok? E agora vem a principal, que é uma coisa que eu gosto demais aqui, que gostei demais, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, que é essa questão do DevTools Extensions, que que seria esse cara? Esse queridíssimo carinha aqui é a possibilidade dos caras que criam um package, poder adicionar recursos dentro do DevTools. Isso é incrível para alguns packages que são muito importantes, como por exemplo, sei lá, um package que trabalha com o SQLite, o Drift, por exemplo, que você pode, ele te dá a possibilidade de você ver as tabelas do SQLite dentro do DevTools. Olha só que interessante, vamos mostrar? Eu fiz uma aplicaçãozinha bem básica aqui, tá? Só pra gente, pra gente poder falar sobre ela, fiz uma aplicação do próprio desse cara mesmo, dando o exemplo do Drift, não tem nada de especial nessa aplicação, só botei pra rodar, tá bom? Vou startar aqui essa aplicação dentro do meu emulador, bem básico, e vou abrir o DevTools. Esse cara aqui, logo de cara, na main database, tanto que eu não fiz nada de especial, tá? Ele faz um insert de um to do itens com pen, tá? É um exemplo que tá na própria documentação do Drift, tá? Não fiz nada de especial aqui. Selecionei todos os itens e mandei dar um debug print de todos os itens aqui. Basicamente, nada de especial, só pra gente ver esse cara funcionando lá dentro do nosso DevTools, tá bom? Deixa ele startar aqui, Startou nossa aplicação, vou abrir o DevTools aqui e veja que interessante, agora, a partir de agora, você vai poder receber aqui, ó, abinhas novas. E abinhas novas que foram construídas pelo próprio desenvolvedor do Drift. Então, você pode estender o DevTools adicionando uma possibilidade, adicionando um recurso pra dentro da sua aplicação. Então, quando você adiciona o próprio package do... 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 o próprio package dentro da sua aplicação, ele já pode adicionar esse recurso dentro do... do seu DevTools. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, o AppData, se eu tivesse mais do que um Drift Database, ele ia me mostrar aqui. Se eu tivesse mais que uma tabela, ele ia me mostrar aqui. Eu, clicando, ele vai me mostrar todos os dados que tem naquela... nessa tabela. Então, é um Inspector, como se fosse um App Inspector do seu SQLite. Às vezes, você precisa ver algum relacionamento, às vezes, você precisa ver se foi inserido de verdade e diversas outras coisas que era bem complicado e bem chato de ser feito quando você trabalhando no mobile, por exemplo, de acessar aquele SQLite pra ver se os dados foram inseridos lá ou não. Dessa forma, ficou fácil, ficou simples. Então, você pode trazer recursos pra quem cria a package. Isso aqui é de extrema importância. Pode trazer recursos muito interessantes que podem ser um diferencial do cara utilizar o package A ou utilizar o package B. Só que eu tenho esse Spectre aqui do SQLite já me dá vontade de utilizar o Drift. Por quê? Porque eu sei da dificuldade que eu tenho de ficar lendo o SQLite direto lá dentro do emulador. Então, isso é muito ruim. Eu poder subir a aplicação dentro de um... e no DevTools conseguir recuperar isso aqui, pra mim, é uma das melhores funções que vieram até agora. Isso é muito, mas muito interessante mesmo. Tá bom? Então, esse recurso eu queria trazer aqui mostrando pra vocês, pra vocês verem. E quem já fez esse tipo de recurso, já implementou esse tipo de recurso, é o Provider, o Drift e o Patrol. Tá? Então, o Patrol são caras que já implementaram isso hoje e já tem disponível pra você. Por exemplo, o Provider, como a gente tá vendo aqui, deixa eu ver se dá um zoom, ele mostra todos os Providers e as instâncias, os valores que estão lá dentro. Olha só que interessante, que antes a gente tinha que olhar na árvore de componente, na árvore de widget, agora eu consigo olhar diretamente aqui sem, vamos dizer assim, precisar me preocupar com isso aqui. Olhar na árvore de widget era olhar isso aqui. Olhar nessa bagaça toda, imagina você tem 50 widgets, 50 coisas, achar o Provider aqui dentro era muito chato. E aí, você ia ter uma abainha só pra ver os Providers, coisa mais linda, não é? Então, bem interessante mesmo, ok? Veja aqui, esse aqui, quem é? É o Patroa, olha que interessante. Muito interessante, gente. E o Drift aqui, que ele fala exatamente aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, isso é muito legal, tem até um documento sobre isso e tudo mais, quem quiser se especializar, se pensar, dar uma olhadinha nessas funções. Foram e fizeram as outras atualizações também do DevTools, então, suporte ao DevTools Extensions, a Home Screen, algumas conexões, Overworld Performance, Hot Restart, e diversas outras coisinhas que você pode utilizar aqui dentro do DevTools também. No VS Code, tiveram várias melhorias, então, fizeram o Package, o Plugin, o Extensions do VS Code, tiveram diversas melhorias, inclusive agora, dentro do VS Code, nós temos essa abinha aqui, que traz uma porrada de coisa, ele deu um erro ao registrar, invalid alguma coisa aqui, já não funciona direito, vocês viram, que bom, bom que a gente faz ao vivo aqui. Vou dar um stop aqui, talvez esteja travado por alguma coisa. Então, tem uma abinha aqui que vai mostrar o emulador, você pode criar um novo projeto, você pode abrir o DevTools aqui para ver, e diversas outras coisinhas. Coisas que eu não vejo grandes utilidades, mas existem aí, tá bom? Eu não gosto de clique, então, aqui, seções do Dart, se você tiver mais de um cara sendo executado, seus devices, e algumas outras coisinhas aqui. Eu não uso muito essa questão do mouse, eu gosto mesmo de, não gosto de ter minha IDE muito poluída, com um monte de coisa, então, não vejo grandes utilidades nisso, mas o DevTools Extensions, para mim, é uma mudança, assim, absurda, tá? Várias ABI's foram depreciadas, temos alguns break changes, tá bom? Então, vale a pena dar uma consultada, vale a pena dar uma olhada, para você não ter problemas aí na sua aplicação, ou na sua atualização, que eu digo sempre, coisas importantes que eu digo para vocês, é o seguinte, você até colocar minha câmera full aqui, você nunca deve atualizar logo de cara a sua aplicação, sua máquina, é nesse momento que o FVM brilha, o FVM, o puro, e tudo mais, eles brilham, por quê? Porque se você tem ele dentro da sua máquina, você pode simplesmente virar o seu projeto, para essa versão mais nova, e deixar a sua versãozinha do Flutter ali parada, entendeu? Ou mesmo você tem que configurar o seu projeto, na versão que você quer dentro do Flutter, isso é muito legal, porque assim, com essa versão, já faz uma semana, logo mais vai vir algumas correçõeszinhas aí, certeza, a cada nova release, principalmente a release de 3 meses, que são releases mais pesadas, sempre acontecem alguns probleminhas, então atualizar logo de cara, não é a melhor opção, sempre é bom você dar um tempinho para isso, tá bom? Então é nesse momento que, a gente mostra mesmo quem manja mesmo de Flutter, que não vai sair atualizando, ou se atualizar, faz uma atualização na sua máquina, vê como é que está funcionando, faz um teste geral, vê se está tudo ok, e aí sim faz a compilação, e não sair atualizando a torta direita, tá bom? Então, essa é uma outra questão bem interessante, e aí, vem um ponto importante, que eu queria falar aqui para vocês, que é sobre, cadê aqui, deixa eu achar aqui onde estava, o link que eu estava vendo, exatamente, aqui tem uma outra, uma outra publicação, tá, que o outro cara fez, mais sucinta, menos, mais do, do Michael Tozen, que é um dos caras do Flutter lá também, que fala muito, que escreve muito, e está sempre, trazendo as atualizações, ele trouxe uma questão aqui, muito, muito interessante, que mostra o poder de verdade da comunidade, e o poder, e mostra como que o Flutter está crescendo mesmo de verdade, esse aqui é uma, é uma, tipo, uma, um, um report, que a própria GitHub, o pessoal do GitHub, faz, sempre no final do ano, falando sobre os repositórios que estão lá dentro, tá, que é o October, Octoverse aí, tá, e aí ele coloca aqui diversos pontos, fala sobre os projetos, e um ponto onde a gente está, bem interessante, que fala pra gente aqui, uma coisa muito interessante, que diz, o poder do Flutter, e como que ele está, e quanto que ele está crescendo, e quanto está sendo suportado pela nossa comunidade, o nosso, é o nosso poder mesmo de verdade, é essa questão aqui, que ele coloca aqui, que são os, o, o, the power of vibrant community, então, é onde, mostra, o nosso poder, que é o que? Em projetos, em projetos, que são, que são, vamos dizer assim, projetos comerciais, projetos onde tem fins lucrativos, que são suportados por grandes empresas, quando a gente fala fins lucrativos, é, a empresa ganha de alguma forma, né, você vai falar, porra, mas o Flutter é open source, não ganha, ah, o Google não está ganhando nada com isso, você que pensa, está ganhando sim, quanto mais aplicativos tiver Android, mais ela vai ganhar, mais ela vai vender um monte de coisa, que ela pode vender, para quem, é, faz aplicativos, mais licença, e diversas outras coisas, tá, e aí, aqui tem uma parte, onde ele fala sobre, esse, esse cara, e quantos, quem tem mais comite, dentro desses caras, quem tem mais contribuições, em 2023, para projetos como, Visual Studio Code, Flutter, Next.js, e entre diversos outros, tá, Power Toys, e blá, 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 todos esses caras, dentro de, de todos os projetos que existem, nessa categoria, que são projetos, com fins lucrativos, né, projetos que tem empresas, big techs envolvidas, por trás, o Flutter está em, terceiro lugar, gente, terceiro lugar, sabe o que que é isso, dentro de, milhares, ou, sei lá, é, quantos projetos, grandes, tem, suportados, pela, por empresas, grandes, ele está atrás só do VS Code, uma das, vamos dizer assim, dos editores de, de, de código mais, utilizado, então, o Flutter está em, terceiro lugar, gente, terceiro lugar, de verdade, esses, esses burburinhos, falando que Flutter vai morrer, ou qualquer coisa nesse sentido, não faz o mínimo, sentido, se, a gente, dentro do GitHub, tem, o maior, número de pessoas, contribuindo, para um projeto, isso que é muito legal, a gente tem que avaliar, toda a versão nova que sai, ou todo o projeto que a gente vai utilizar, a gente tem que avaliar várias coisas, e uma delas, é como que a comunidade está se comportando sobre ele, como que a comunidade está trabalhando em cima desse projeto, e aqui, o próprio GitHub, que não tem nada a ver com o Flutter, não tem nada a ver com a Google, está dizendo aqui, que isso aqui são dados, que o Flutter é o terceiro projeto, mais, tem mais, que tem mais contribuições, dentro do GitHub, como um todo, dentro da categoria, de, de, aplicações, né, que ele fala aqui, que são aplicações, é, deixa eu achar aqui, o título que ele fala desse cara, são aplicações comerciais, The Open Source Project by Contribution, são, projetos, ó, comercial, é, projetos suportados por, por empresas, né, vamos dizer assim, comercialmente, então, são, são projetos que são suportados por essas big techs, o Flutter está em terceiro lugar, e logo depois, logo depois, né, um pouquinho para baixo ali, em quinto lugar, vem a Next.js dentro da Vercel, então, entenda que o Flutter está longe de morrer, ele está cada vez mais forte, ele está cada vez mais poderoso, e cada vez mais incomodando os concorrentes, beleza? Então, essa aqui é uma, é uma, uma informação de extrema importância, que você, se você tem medo de qualquer coisa do Flutter, é nesse momento que você precisa, pode tirar da sua, da sua cabeça qualquer tipo de problema, porque aqui está a prova de tudo isso, tá bom? Então, galerinha, essas são as atualizações do Flutter, espero que vocês tenham gostado disso aqui, espero que vocês estejam, é, e tenham entendido alguns pontos importantes, principalmente nessa parte de performance, essa versão não veio com grandes novidades, além do Dart 3.2, né, vem umas alterações, e depois eu gravo um vídeo sobre as, as melhorias que vieram, o que que vieram no Dart 3.2, né, o que que veio de novo dentro do Dart, isso cabe para um outro vídeo, para não ficar esse cara já muito grande, que já está grande para caramba, e espero que vocês tenham gostado, não tem nada que muda a nossa vida, mas tem muita coisa que melhora a nossa vida, e melhora os nossos apps, então é isso, se gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, e nos vemos no próximo vídeo. E aí 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 E aí